Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje é dia 9 de setembro e eu e o meu filho Richard hoje estamos responsáveis pelo arreamento, pelo hasteamento das bandeiras. Então, estamos aqui no Piquete Galderes do litoral, fazendo o hasteamento das bandeiras. E agora a próxima bandeira é a bandeira do nosso município. E agora é a bandeira da nossa entidade, Piquete Galderes do litoral. E aqui agora estamos com as quatro bandeiras hasteadas do Rio Grande do Sul, da nação brasileira, do município de Bonaire Pinhal e do Piquete Galderes do litoral. Marisa está terminando de fazer o nó da última bandeira. E depois é só retornar no final da tarde. Às 18 horas. Marisa. 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 Legenda Adriana Zanotto